Raspadinha vai no chão Chegou fim de semana, começa a curtição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá chegando as novinhas Mulher anda rebolando, dançando e pegando a linha Raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 raspadinha vai no chão Chão, 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 rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Chegou o fim de semana, começa a condição A galera tá no clima, tá no som do paredão O baile tá lotado, tá chegando as novinhas Mulherada rebolando, dançando e perdendo a linha Raspadinha vai no chão, são 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 Raspadinha vai no chão, são são Rebolando até embaixo com a raspadinha no chão Fecha bonita, fecha maravilhosa Todo mundo dançando ao vivo aquilo que tá de casa Raspadinha vai no chão Rebolando até em Páscoa Raspadinha vai no chão Rebolando até em Páscoa Raspadinha vai no chão E eu digo assim, quem não aguentar é porra, viu? Sabe por quê? Pular no Rio é fácil Difícil é chegar do outro lado Olha os meninos descendo, ó Descendo, 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 descendo Mais uma, mais uma, sucesso nosso Ao vivo, no quintal de casa Vem minha menina que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar uns amassos, deixa excitada Eu fico muito louco quando você tá pelada Vem minha menina que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar uns amassos, deixa excitada Eu fico muito louco quando você tá pelada Quando você bebe, fica muito louca Desce até o chão, com dedinho na boca E olha pra mim, com cara de safada Eu fico muito louco quando você tá pelada Quando você bebe, fica muito louca Desce até o chão, com dedinho na boca E olha pra mim, com cara de safada Eu fico muito louco quando você tá pelada Vem minha menina que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar uns amassos, deixa excitada Eu fico muito louco quando você tá pelada Vem minha menina que eu quero te pegar Pra fazer amor, também pra ficar Pra dar uns amassos, deixa excitada Eu fico muito louco quando você tá pelada Quando ela começa a tirar a roupa O bichinho de um reino entra Ao coração do rei começa A só luçar latejando assim, ó